Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Minha Casa Minha Vida entrega moradias em Roraima. Em todo o país, mais de 9 milhões de brasileiros foram atendidos pelo programa. 9 anos de lei Maria da Penha aumenta o número de denúncias de violência contra a mulher. E ainda, de olho nas Olimpíadas. Competições no Rio de Janeiro testam a estrutura do hipismo para os Jogos. Atletas e delegações de outros países aprovam a organização. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!